Coloca aí a música que gosta No volume máximo e faz silêncio e encosta E do resto eu cuido Deita do meu lado, sem ar condicionado Era uma vez um coração gelado Toma um gole de vida E recarrega a bateria Menuz o celular Que aqui cê não precisa Sente na sua vez, respira Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Se é pra amar, que seja a semana inteira De sexta a sexta, menos frescura e mais besteira Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Beijo no rosto, selinho preliminar Dá pausa e continua quando a música acabar Beijo no rosto, selinho preliminar Dá pausa e continua